Música Olá, torcedor botafoguense, começando agora mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje nós pegamos a estrada e viemos até aqui a cidade de Batatais para uma entrevista muito especial. Um jogador que começou nas categorias de base do Botafogo, jogou pelo profissional do Botafogo e depois fez sucesso em grandes clubes de futebol brasileiro. Estamos falando do volante Cossito. Cossito, obrigado por ter recebido a gente aqui no seu espreitório e na sua cidade. Obrigado. Eu agradeço, foi um prazer imenso estar recebendo você aqui em casa. Contar um pouco da história da minha trajetória no início da carreira até o final da minha carreira. Tiago, você começou, conta pra gente, você começou, você é nascido em Bebedouro, né? Mas desde pequeno veio pra Batatais. Conta um pouco do seu início de carreira, como é que você iniciou no futebol? Eu nasci em Bebedouro, mas me considero batataense, né? Por um ano de truma. Fiz um ano de idade já aqui de Batatais, né? Se não me engano, com 10 metros da cidade. E comecei a jogar futebol, né? Nas categorias de base do Batatais de Fogo do Lube. E sempre tive aquele sonho de ser jogador. E numa competição que foram selecionados os batatais. Prazer da Liga Ribeirão-Pretanha de Futebol, que era um conceituado, né? Que eu falei de jogar o regional. E nós conseguimos, né? Fizemos uma brilhante equipe. E fomos campeões em cima do Botafogo de Ribeirão-Pretanha. Foi dando surgiu o convite. E essa medalhinha que eu vou pegar aqui, essa foi a medalhinha que vocês ganharam em cima do Botafogo defendendo o Batatais, né? Essa foi a Liga Ribeirão-Pretanha em 88. Foi essa aqui, né? Achei. Tava guardadinho. E guardo muito carinho, porque foi ele que se iniciou realmente, né? Uma bonita trajetória já ganhando. E você lembra quando você chegou no Botafogo, quem te levou? Quem tava no Botafogo no momento, nas categorias de prática? Quem que você começou ali? Treinadores até. Então, o Paulinho, o Jumpeira, né? O Paulinho Jumpeira. E o Cisão, né? Sempre foi, sempre foi envolvido, né? O Pedrão, que era o diretor do seu Ivo. Então me recordo de muita gente boa que ajudava, que tava sempre participando junto com a gente, né? Nas categorias de base do Botafogo. Sempre incentivando e ajudando muito. Eles não dão sempre força pra continuar, né? Eu permaneci no Botafogo praticamente oito anos. Até me transferir pro Atlético Paranense. O Cisão gosta de falar, aquele que te revelou, tal... Até o Gordão não confideceu pra gente que foi o Cisão que tirou ele na ponta esquerda e colocou o desagido. Você já chegou no Botafogo como volante? Ou você tinha um outro posicionamento e você foi ali nas categorias de base se moldando ali na cabeça de área? Não, eu já cheguei como volante. Eu até no Botafogo, no comecinho, cheguei a jogar um pouco na quarta zaga. Mas logo fui pra volante, cheguei no Botafogo como volante e permaneci toda a minha carreira, mudando um pouco as características. Você lembra de algum fato curioso das categorias de base do Botafogo? Títulos que vocês conquistaram, jogadores que você viu passar por lá e deram certo, outros não deram tão certo assim, que tinham muita qualidade? O que você lembra de que você carrega naquele período? Bom, tem um título importantíssimo pra nós, foi o Campeonato Paulista de 94, foi o ensino comercial. E naquele ano, naquela equipe, eu era um dos mais novos, porque eu era sub-20, eu estava com 17 anos, ganhei o bala, e tinha o Marquinhos também, atacante, que foi para o São Paulo, que foi na seleção também de base. Então, foi um título importantíssimo, né, que me deu um... Quem me ajudou muito, realmente, eu gosto de citar bastante, foi o Zé Márcio Espinto, porque ele foi meu treinador infantil em 92. Em 93, eu não jogava, ficava no banco, às vezes tinha aquela dificuldade, o Botafogo, como em todos os clubes, assim, nas categorias inferiores. Quando foi em 94, que seria o meu segundo ano de juvenil, o Zé Márcio estava nos juniores. E eu não tinha nem jogado, então, em 93, praticamente, a gente não jogou nem no Botafogo, mas em 94 também sendo titular do Jornal. Tiago, eu não tenho certeza, mas eu acho que você, junto com o Lucas, foram os últimos jogadores que saíram do Botafogo e foram defender a seleção brasileira de base, né, jogaram o torneio de Toulon na França. É mais ou menos isso, né, que ano que foi? Você lembra bem disso? No final de 95, foi a minha primeira convocação. E o torneio de Toulon foi, se não me engano, em maio, de maio ao junho de 96, onde nós fomos campeões. E, dali, muitos jogadores, até tem a foto da seleção brasileira, desse time, né, que foi para Toulon, muitos, ou a grande maioria, realmente jogou em grandes equipes. Depois, a negociação, né, você jogou quantos anos no profissional do Botafogo e aí você, o Lucas e o Gustavo Zagueiro foram com o Atlético Paranaense, né, em 99, se não me engano, né, em 98, e teve aquela transação, vieram alguns jogadores, né. Como é que foi essa negociação? Então, em 98, o pessoal do Atlético Paranaense veio para ver, se não me engano, o Lucas e o Gustavo. E eu estava lesionado. E nesse meio tempo que eles vieram, o pessoal do Atlético Paranaense, para assistir um jogo, eu não estava jogando. Estava de humor, já parado há algum tempo. E segundo o Rodrigues Galo, foi ele, que disse, ó, você veio para ver o Lucas e o Gustavo, os caras viram, mas falou, olha essa fita aqui do Tocito, das seleções de base e tal. E disse, olha, que olharam, gostaram, e daí me compraram junto com o dois. Aí eu sou um pacote lá para o Atlético Paranaense. E aí, começou a sua carreira de sucesso, campeão brasileiro, uma grande trajetória no Atlético, Corinthians, Grêmio, enfim. Então, chegamos em abril, lá em 98, foram nós três, né? E o que me deu muita força também, porque me ajudaram bastante lá no Gustavo, porque eu cheguei lesionado, né? O problema do público... Mesmo lesionado, o Atlético apostou. Apostou e graças a Deus deu certo. Então, teve muita dificuldade, né? Eu costumo dizer, o pessoal, só tem as pingas que eu bebo, e os tontos que eu lembro. Então, para chegar e para trilhar, para conquistar tudo que sou conquistado, para chegar onde eu cheguei, eu fui com muita força da família, com muita ajuda de Deus, senão seria muito difícil conquistar tudo isso. Você, que passaram aí 20 anos do seu início de carreira, 2013, 93, mais ou menos, vamos colocar ali, né? Quando você iniciou, que balanço que você faz? Foi positivo? Você conquistou mais do que você esperava? Esperava ter tido um pouco mais de oportunidade, talvez, ou não? Está tranquilo? Fiz um bom papel dentro do futebol brasileiro? Eu digo bem isso. Estou feliz demais, né? Por tudo que eu conquistei. Mas eu costumo dizer que realmente eu conquistei mais do que eu esperava. Não mais do que eu merecia, porque nós temos o que merecemos. Mas mais do que eu esperava realmente, eu pensava em jogar quando eu estava no Botafogo, em jogar um brasileiro da Série I, da primeira divisão, né? Fui campeão brasileiro. Pensava em depois jogar uma Libertadores, cheguei a final de um, joguei quatro Libertadores da América. Realmente, então, foram sonhos, são os estádios, níveis que eu não tenho nem palavras. Normalmente, pode mencionar a felicidade que eu tenho e ter podido jogar futebol, ter feito grandes amizades, que são mais importantes. E saiu do futebol, aposentado já há alguns anos, agora na função de diretor de futebol do Batatais, e com os seus que? Eles conseguiram levar o time da Série A3 para a Série A2, que é uma dificuldade imensa, falta de apoio e tudo mais. É verdade. Eu, desde que o meu pai sempre teve ligado o Batatais com o Clube, eu sempre podia ajudar de alguma forma, mas eu do Clube, né? Devido à distância, onde eu morava em Curitiba. Eu morava em Curitiba. E no primeiro trabalho, eu tive como diretor, mas não, na verdade, quando o pessoal pergunta qual é a sua função do Batatais com o Clube. Eu sou filho do presidente, sou diretor, sou... Serviço gerado. Constricionista, sou severino, faz tudo. Eu faço tudo. Até psicólogo, cheguei a ser auxiliar, então, tive para ajudar de outras formas. Mas vale a pena. Valeu muito a pena. O primeiro objetivo foi traçado, foi conquistar. Queremos que o pessoal se consente, geralmente, porque vamos ter muita dificuldade agora. Na Série 2, quanto mais você é o mesmo, mais você cresce, mais você conquista, a finalidade é o verdade ao mesmo. Conceito, para encerrar essa entrevista aqui, muito legal, na sua casa aqui, em Batatais, você tem contato com o pessoal do Botafogo? Você acompanha os jogos? Que tipo de ligamento você tem ainda no Botafogo? É um momento agora sempre acompanha os jogos. Eu não chego aí no estádio, até estou devendo realmente uma visita, faz tempo que eu estou para ir lá, mas como eu disse, até no começo aqui, o escritório na minha casa, eu estou começando a arrumar agora, depois que eu realmente futebol e o Batatais aqui, quando nós encaramos esse desafio, entramos com o Portielmo, então, me dediquei demais, deixei um pouquinho de lado aqui a minha vida familiar, a minha vida em casa. Obrigado, então, Conceito, parabéns por tudo. Eu que agradeço, falo graças a todos. Está aqui então, mais uma fera que começou no Botafogo e depois fez sucesso no futebol mundial, aqui no Fala Guerreiro, a gente volta na próxima semana com mais um jogador, com mais uma pessoa que fez história dentro do Fogal. Até lá! Fogal.